A BRB Borracha Reciclada Brasileira alia tradição e inovação, transformando pneus descartados em produtos de alta qualidade para sua casa e veículo, redefinindo sustentabilidade com tecnologia avançada de forma consciente. Uma grande ideia, usar sobras de pneus recapados para regenerar a borracha. Tudo começou nos anos 50, com o imigrante italiano Jean-Pierre Colagnore. Eu acho que no começo não teve um grande objetivo, teve um sonho do meu pai. Então ele foi um imigrante italiano, que desembarcou aqui no Brasil em meados dos anos 50, e ele logo se deparou com uma quantidade de pneus inservíveis, espalhados aí pela cidade. E viu nisso uma oportunidade, porque ele pensou que ali ainda tinha muita borracha boa para ser utilizada. Surgia então a primeira indústria nacional de regeneração de borracha. O próximo passo foi a produção de tapetes automotivos. E hoje, mais de 60 anos depois, a BRB conta com uma linha completa para atender os mercados interno e externo. Tudo acontece nesta área de 10 mil metros quadrados em São Miguel Arcanjo, a 170 quilômetros de São Paulo. As raspas de pneu velho passam pela moagem e refino, viram pó e seguem para o autoclave, um forno redutor de enxofre. O produto recebe depois uma mistura química e se torna esta manta de borracha regenerada. São processadas 120 toneladas de borracha por mês. Tudo feito de maneira ecologicamente correta. Tudo que sobra, volta para a produção. A BRB é a única indústria de tapete automotivo certificada pela ISO 9001. A gente tem um pós-venda muito eficaz e nós somos muito preocupados com o prazo de entrega. Para ser esse realmente o principal diferencial. Nós somos uma indústria que escoa o seu produto de 10 a 15 dias para todo o território nacional. Dona Rosa Gentili Colonhori acompanhou o início desse legado. Ela é a sócia proprietária da empresa. Quando ele iniciou, talvez ele tenha iniciado sem saber a importância do que ele estava fazendo. Então, quando ele começou a trabalhar com borracha e essa borracha virou borracha regenerada, eu acredito que ele hoje estaria muito feliz de saber que o que ele fez foi um primórdio de um grande processo. Porque hoje todo mundo fala disso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto